A Juliana Venceguera, duvido que você me chame de Juju e manda um beijo ao vivo. Oi Juju, beijo pra você. Antes do intervalo, a camisa do Pelotas aí da Adidas, que tá lindíssima também em Fox Sports. Coloca aí, Leandro. Ô, Hoffman, parece camisa gringa, pô. Muito legal, muito legal. Essa aí é mais uma que era pra coleção também. Vai, vai dessa aí, Tironi. Sensacional, linda. Linda, né? A verdade é que as camisas desses times estão ficando mais legais que as camisas dos gigantes. É, é isso mesmo. Isso aí. Viva os pequenos médios, grandes. Viva todo mundo. Às vezes a camisa é mais legal que a tinta também. E viva o intervalo também. Vamos pra mais um break, aqui na câmara do helicóptero. É o periquito, né? Eu não pirofópico. Vemos o pirofópico? Não é isso não. Não é que intervalo, não é que intervalo. Então, esporte, não sai daí que a gente volta já com mais futebol e outras diversões. É, Paulinho. É, Paulinho, é Paulinho. É, Paulinho. É, Paulinho.